Durante a colonização belga na República Democrática do Congo, existem várias histórias de assassinatos, pessoas com fome e também com doenças, que causaram morte de mais de 10 milhões de congoleses, tudo por influência de Leopoldo II. Uma das histórias mais tristes e impactantes foi de um homem congolês que está sentado olhando para mãos e pés decepados da sua filha de 5 anos, mutilada e assassinada pelos colonizadores belgas depois de não cumprir uma cota de extração de borracha. O irmão mais novo do rei Felipe da Bélgica, Lourenço, defendeu o seu antepassado Leopoldo II, dizendo que o rei não é o responsável pelas atrocidades que aconteceram no Congo, porque o seu antepassado nunca foi ao Congo. Se ele nunca foi ao Congo, por que que mandava e dizia que o Congo era sua propriedade? Se ele não é culpado, por que que ele mandou uma carta destinada aos missionários para colonizar mentalmente os congoleses? Em 2010, o ministro das Relações Exteriores da Bélgica, Luiz Michel, disse que o Leopoldo II é um herói com ambições de uma nação pequena como a Bélgica. Esse senhor aqui é Hervé Haskell. Quando era presidente de uma universidade lá da Bélgica, argumentou dizendo que havia aspectos positivos da colonização belga no Congo. Claro, do ponto de vista belga, para eles foi positivo, porque motilaram pessoas, assassinaram e ainda conseguiram roubar os recursos minerais do Congo. Sem falar da lavagem cerebral que fizeram aos congoleses. Os administradores coloniais também sequestravam crianças, órfãos das comunidades e as transportavam para colônias infantis para trabalhar ou para treinar como soldados. Estimativas apontam que mais de 50% dessas crianças morriam nos locais. Leopoldo II construiu um museu da África nos jardins do seu palácio, com um zoológico humano com mais de 267 congoleses como exposição. Em 1908, o governo de Leopoldo II foi considerado tão cruel que os líderes europeus que também exploravam o continente africano violentamente o condenaram. E o parlamento belga o forçou a abrir mão do controle do Congo. E o Leopoldo II morreu em 1909. Em 2020, durante os protestos do Black Lives Matter, várias estátuas de Leopoldo II foram removidas, depredadas e até queimadas. E assim, várias cidades também acabaram de remover as estátuas. Jamais devemos esquecer das atrocidades que aconteceram na República Democrática do Congo e no continente africano no geral. Essas histórias devem ser documentadas e ensinadas em salas de aulas. Por isso, é importante falar sobre a história africana. E deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre este vídeo. E também não esqueça de você ajudar esse canal a crescer cada vez mais, adquirindo o nosso e-book África para Sala de Aulas. Link na descrição desse vídeo e também na Não Sabiu. Até o próximo vídeo.